Fala pessoal, tranquilidade total? Já comenta a sua opinião sobre o jogo aí, realmente o Neymar não jogou nada, o que aconteceu? Ou foi culpa do Bolsonaro que tinha mandado um recadinho pra ele, acabou zicando, né? Porque a galera falou que o Bolsonaro acabou mandando essa mensagem pra zicar realmente, porque o Bolsonaro fala que é palmeirense, corintiano, santista, toda hora muda de camiseta, inclusive no último vídeo a gente comentou sobre isso, então comenta aí o que aconteceu, se eles não jogaram nada, o que foi? Se realmente o Bayern tava ali com tudo na pressão e mereceu o título, comenta aqui que eu quero saber. E a situação ficou feia pro Neymar, né? Todo mundo levantou aquela expectativa aqui no Brasil e também lá fora, por conta do Neymar chegando lá com a JBL, causando, colocando diversas músicas e realmente alegrando a galera, atendendo o pedido, né? O pessoal fez uma mobilização pra ele poder utilizar aquele moicano, a Juliette, e simplesmente tava a maior onda na internet. Só que acabou o jogo, o Neymar começou a chorar e ficou pra lá de cabisbaixo. E será que isso acabou continuando após o fim da partida, no momento que ele voltou para o hotel, onde está a JBL, o Juliette, o moicano levantado, o que aconteceu com o Neymar? Se liga só. É, o Neymar tá bem triste com o que aconteceu, inclusive no seu Twitter ele acabou falando, né? Nem sempre a gente vai conseguir vencer, mas o importante é pra cima e não desistir, porque sempre vai ter novas oportunidades. Só que, aquela coisa, né? O pessoal não perdoou e começou a fazer diversos memes. Inclusive, um jornal francês acabou detonando o Neymar, a atuação dele, falaram que a atuação dele foi ridícula e acabaram classificando a sua atuação com uma nota 3, uma nota muito baixa e o pessoal tá pra lá de revoltado. Inclusive, lá na região, muitas pessoas começaram a fazer vandalismo. Só que lá na parte do hotel, vocês viram que o pessoal acabou mandando, né? Há diversas energias, agradeceu pela participação, a atuação do jogador, mas enfim, né? Todo mundo viu o resultado, o que vale é o resultado, né? Então, grande parte das pessoas não gostaram. E ganhando ou perdendo sempre vai ter os memes. Eu falei que eu iria voltar aqui e eu voltei para mostrar alguns memes que estão rodando aí, principalmente no Twitter. Que a galera adora uma zoeira. E fizeram a Bruna Marquezine aloprando o Neymar, a galera também dizendo que a festa virou um enterro, literalmente, porque tá todo mundo com aquela expectativa pra vitória do PSG, mas acabou dando em nada. Também chamaram o Neymar de pipoca, né? E teve um meme que esse foi o melhor, literalmente, né? Falaram assim, dia do jogo. Às 16 horas, o pai tá on. E às 18, o pai tá off. O Neymar caiu no choro, ficou chorando igual uma criança. Então é isso, pessoal. Quero saber a sua opinião em relação a esse jogo. Foi culpa, realmente, de toda a equipe? Ou só o Neymar que vai levar essa grande culpa, né? De ter perdido essa final da Champions League. Já que ele estava sendo o grande superstar do time, né? Conta aí que eu quero saber. Ou se foi também alguma zica do presidente Bolsonaro, que falou que o pai tá on, só que, na verdade, o pai tava off, né? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Não esqueça de ativar as notificações, se inscrever no nosso canal e também deixar o seu joinha. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu e fui!